Hoje vou mostrar uma solução caseira para suas plantas que estão ficando assim, com as folhas amareladas. Quando as plantas passam a apresentar as folhas com clorose, ou seja, falta de pigmentação verde, pode ser devido a alguns motivos, entre eles a falta de algum nutriente. Então, quando as folhas passam a apresentar as folhas amareladas, pode ser por falta de nitrogênio, magnésio, enxofre, ferro ou manganês. Nesse caso aqui está ocorrendo a falta de magnésio, e a gente consegue identificar a falta desse nutriente devido às folhas apresentarem clorose inicialmente nas folhas velhas, e que vai subindo até chegar nas folhas mais novas. E repare que a folha fica amarela ou pálida somente entre as nervuras. As nervuras permanecem verdes, e esse é um indicativo da falta de magnésio. Já a falta de outros nutrientes, a folha também pode ficar amarelada, mas fica com outro aspecto. Essas plantas são mudas de degrume-chama, e todas elas estão apresentando essa mesma deficiência nutricional, porque elas estão com a mesma terra. É uma terra rica em matéria orgânica, mas acabou esgotando rapidamente o magnésio, devido à própria absorção da planta, mas também devido à rega, que acaba lixiviando alguns nutrientes. E aqui está a solução caseira que você pode utilizar. Esse é o leite de magnésio, um medicamento utilizado para tratar a acidez no estômago e também utilizado como laxante, mas que também é eficiente para as nossas plantas. É claro que no mercado você encontra fertilizante que contém magnésio, mas eu estou mostrando esse método porque muitas pessoas já podem ter em casa e às vezes já pode estar até perdendo a validade. E para fazer a solução, basta adicionar em meio litro de água duas tampas de leite de magnésio. O leite de magnésio, além de servir como nutriente, ele também serve como antifúngico, então você pode usar tranquilamente. E o magnésio é um nutriente que está relacionado à clorofila e a falta dele acaba prejudicando a fotossíntese e o crescimento da planta. Então, é um nutriente muito importante para a planta. E a aplicação consiste em borrifar nas folhas, de preferência no fim da tarde, e você também pode aplicar um pouco na terra, já que o solo também precisa de reposição de magnésio. Agora veja após uma a duas semanas como essas plantas estão. Veja que as folhas da brotação nova estão completamente verdes, indicando que realmente estava com falta de magnésio. Veja essa outra, outra folhas bem verdes. As folhas velhas que estavam amareladas já estão quase recuperadas, elas voltam a ganhar tonalidade verde quando a gente faz a reposição de magnésio. E aqui eu fiz só uma aplicação e já teve um bom resultado. Essa aqui se recuperou totalmente. Então está aí, hoje, uma solução caseira para a falta de magnésio em suas plantas. Veja os outros vídeos do canal, porque tem um conteúdo diversificado e bem interessante para quem gosta de plantas. Até o próximo vídeo.